Eu queria saber de você como que começou, você me contou um pouquinho lá embaixo já, conte o que você quiser, e se o carro sempre teve presente na sua vida ou se foi algo que aconteceu. É, então, legal essa pergunta aí, porque a pessoa fala, pô, o TK, né, imagina que eu sou um cara, pô, que eu vivi o carro. Não, o carro na verdade foi uma oportunidade que eu tive na vida. Então, pô, eu comecei, como eu tava falando pra você lá na feirinha, né, eu comecei, minha mãe separou do meu pai, eu tinha dias e minha mãe conheceu o meu padrasto, que era uma pessoa que tinha problema com drogas, eu tive uma infância muito difícil mesmo, bem atípica, porque uma coisa, fala assim, pô, eu morava numa comunidade, tive uma infância de passei fome, não, a minha foi além disso, foi um negócio bem difícil mesmo, com problema com pessoas com droga em casa, tudo. E aí o que acontece? Até os 16 anos, como eu contei pra você, eu morei em 21 lugares diferentes. Essa história me impressionou. É, então você falou, pô, que dá onde que você é? Você tá perto do Zona Leste? Não, cara, eu morei na Cidade Náutica, morei no centro da cidade, você conhece ali o centro da cidade, não? Mais ou menos, mas eu fui office boy, então eu conheço um pouco. Joga no Google aí, Avenida Caspelíbero, não, não é você, o pessoal, né, depois não vai sair da live pra jogar no Google, né. Eu morei na Avenida Caspelíbero, hoje a Caspelíbero ali é o centro do, morei na Barão de Limeira, morei na Alameda Aglete. Barão de Limeira dos carros. Morei no Lago do Arochi, então, meu, eu já morei em tudo, morei em Itaquera, então eu morei em muitos lugares. E esse meu padrasto, quando eu tinha 16 anos, ele faleceu de overdose, de droga, e aí eu tive que tomar um rumo na vida. E aí foi quando eu virei lavador de carros numa loja de carro, foi quando o carro entrou na minha vida. Onde era essa loja? Na Conselheiro Carrão. Ah, sim. Era uma loja na Conselheiro Carrão, Zona Leste. E aí eu comecei a trabalhar como lavador de carros nessa loja e arrumei emprego pra minha mãe de faxineira nessa mesma loja. Então, ali eu conheci o carro. Até então, meu, nem ligava pra carro, nada. E do lado dessa loja tinha um buffet, buffet solar. Buffet solar, é, buffet solar, que faz muitos anos isso aí. E eu trabalhava lá aos finais de semana de garçom e minha mãe fazia bolo, era de boleira, né. Então, eu trabalhava, pô, de segunda a sábado, e de sábado eu saía da loja, já ia pro buffet. Aí, como é que era? Chegar no buffet, você tem que preparar as coisas, aí você pega o guardanapo, você abre aqui, você vira, deixa tudo prontinho. Vai pra casa, toma um banho, coloca a roupa, gravata, borboleta, roupa de garçom e volta pra trabalhar a noite inteira. E até o domingo. Aí, domingo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, acaba a festa, aí você vai embora pra casa. E ali eu conheci o carro. Então, pô, cara, você é apaixonado por carro, adoro o carro. Mas foi uma oportunidade que eu tive na vida de começar a trabalhar num negócio e ter uma vida normal. Quando eu comecei a trabalhar na loja de carros, eu comecei a ter uma vida normal. Eu não precisava mais mudar, não era mais despejado, porque a gente era despejado, né. Morava num lugar, aí se meu padrasto tinha problema com droga, ele acelerava nas drogas, não pagava as contas, não pagava aluguel, a gente era despejado. E aí, quando a gente tava na pior, ele caia na real, melhorava. E quando ele tava lá em cima, ele caia, então eu fiquei nessa gangorra aí por 16 anos. E no último lugar que eu morei até, quando eu entrei de lavadora, eu conto, eu já fiz o histórico mostrando que eu morava numa casa, até legalzinha a casa. E aí ele faleceu de overdose e ninguém trabalhava ali, ninguém, tipo assim, tinha emprego fixo. Eu entregava panfleto e aí a gente não tinha como pagar aluguel. E aí o dono da casa, pra gente não ser despejado, deixou a gente morar na garagem da casa, até a gente arrumar um lugar pra ir. Então nós moramos seis meses. Então era eu, minha mãe, minha irmã, aí tinha minha tia, meus primos, a gente colocava um pano assim pra dividir, fazia uma divisória, tipo, da minha tia e meus primos, e eu e minha mãe e minha irmã. A gente fazia essa divisória aí. Na garagem? Na garagem, morava na garagem. E pra cozinhar? É, então, a gente fez um improviso numa piazinha, tinha um banheiro fora assim, e o maior problema não era esse, só que engraçado, o maior problema pra mim era o seguinte, imagina uma situação, pô, eu tinha meus amigos, na verdade eu tinha 15 anos, não tinha 16 anos, eu tinha meus amigos da rua ali, que a gente jogava bola, brincava ali, fazia resenha. E eu morava na casa, aí pô, eu fui morar na garagem pra me explicar isso pros meus amigos. Isso que era o mais difícil, entendeu? Com um adolescente é foda, hein? Putz, você é louco, pô, é difícil pra caramba. E aí eu lembro quando eu comecei a trabalhar de lavador nessa loja, eu passei por algumas situações que hoje é besta, mas, por exemplo, na verdade quando eu comecei a trabalhar nessa loja, eu fui contratado pra ser office boy. Só que chegou lá, faz tudo, né, comecei. E eu lembro de uma ocasião que eu tava puxando, na frente da loja, eu fui lá, eu fui no histórico falando, eu tava puxando água com rodo, com rodo na frente da loja, assinou na beiradinha da loja, e passou um primo meu e viu. Pô, é resenha, né, meu? Aí chegou em casa e ele, pô, só no rodão, hein? Tipo, me tirou uma barada da minha cara, só no rodão. E pô, eu morria de vergonha, pô. E aí, isso aí me marcou. Isso aí, pô, foi em 96, nós estamos em 2023. Isso aí me marcou. E eu, quando eu ia limpar a loja na frente, eu tomava um cuidado pra não ser visto, pros meus amigos não me zoar. Porque eu também sempre fui um cara resenha. Como eu sou resenha hoje, eu sempre fui. Então, se eu tivesse na situação ao contrário, eu também ia falar só no rodão, entendeu? Bermuda furada na palma. Ah, então é isso. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com carro, comecei a trabalhar numa loja de carros. Então, o carro entrou aí na minha vida. Então, o carro entrou aí na minha vida.